Repetição de cenas. Muitas das cenas mais memoráveis da série envolvem MR. Behan passando por situações embaraçosas e repetitivas cinema e TV. Além dos filmes, MR. Behan também teve uma série de TV de animação, ampliando seu alcance e mercadorias. A popularidade da série gerou uma grande quantidade de produtos licenciados, incluindo brinquedos, roupas e acessórios paródias e referências. MR. Behan foi frequentemente parodiado e referenciado em outros programas de TV e filmes Minimalismo. A falta de cenários complexos e a ênfase em comédia física contribuíram para o apoio.